Olá, pessoal! Vamos continuar onde eu estava. Lembro que eu já fiz isso aqui, né? Imagina que eu estou em Mialta Horus. Tem que voltar, não é? Só que eu já peguei, não? Já? Não, ainda não. Olha! Vai adiantar. Marcamos no copo final. Vou te falar. Parece que não vale a pena não, tá? Ou a magia. Vamos lá. Aqui, ele dá 24 de dano. Isso aqui dá 12 de dano. Eles marcamos no golpe final. Só para eu testar um negócio aqui. Olha! Ok. Eu pensei assim. Nossa, está dando dano. Não está nada. Estou dando 120 e pouco de dano no... No... Passei de nível. Passei de nível. Meu bem. Só para eu testar. Tem algum outro inimigo para eu testar? Rapidinho. Estava dando 42, 43 de dano com outro negócio, né? 74. Ok. Agora. Tipo. O problema é que esse aqui é level 10 e está dando esse dano. Esse aqui é level 8 e está dando muito mais, tá ligado? Não sei. Parece que o... A magia foi nerfada nesse jogo. E eu acho que é até possível sim que ela tenha sido nerfada. Porque no 1 e 2 ela sempre foi muito predominante, né? Você tendo magia. Ambiental e vibra. Você tendo magia. Você consegue muita coisa. Eu acho que eles teram uma nerfada. Vai chegar. Você viu isso? Vamos procurar mais um inestiretos. E nos dar uma leve nerfada para poder... Agora o próximo é Ony. Pra esquerda. Olha a para 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 e o combate e toma seu otário é uma cilada minha não tinha esquecido disso ai eu não chamei o outro de otário o cara vai ver o que é isso olha só eu não lembro qual é o botão ai meu deus do céu que dificuldade que dificuldade de lutar no mar em mano porque você está atirando pelo ganhado poxa olha isso ali tirando pelo agarrado pronto 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 parou a capagalhaçada nossa quase foi de berço minha autálica eu vou alugar aqui que eu posso nossa vai lá para o direito para dormir pronto agora todo mundo recupera vida eu esqueci as minhas magias rt eu recupero vida lt eu chamo eu chamo 8 horas onde é que fica de avalaona olha quanta coisa que que é isso aqui vamos lá para cima só para ver o negócio que que é isso aqui vc e aí e aí e aí e aí e aí é o lugar que a dona Galá que tava falando o meu Deus que que coisa horrorosa o Arthur Lego 65 morri eu faleci foi bom conhecer vocês E aí tá o melhor não foi bom não foi horrível tá me mata logo meu filho me mata logo me mata logo do seu jeito pronto isso 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 tá bom ela deu 65 tá bom tá boa e eu vei isso depois já falou E aí e eu não consigo passar aqui em cima é pronto E aí 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 eu sou do bem ele reclamando Amado Essa magia aqui é do caralho Eu real Dreno a vida do inimigo Que loucura O que eu faço pra encontrar ali na dor retorada? Não dá Ai 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 Eu vou ter que destruir isso aqui pelo menos Vai pra lá Bicho ridículo do caralho Visão Sacandara, torre dourada Vamos ver como está o nível dessa torre O que é isso aqui? Reza lenda que um pirato amava tanto ouro Que construiu uma torre cheia dele Pois trancou a torre com umas chaves douradas especiais Avasta, posso que é aquela torre dourada da lenda? Ou seja, nem se eu quisesse, né? Seria de chave Finalmente, depois de dez longos anos Pus as patas em uma chave dourada para abrir o portão Que? Vieram roubar minha chave dourada, né? Depois de eu ficar procurando por todo o pataribe? Como assim? Vou avisando Posso parecer um pirato com espada genérico Mas na verdade sou um chefe de nível 40 É engarro 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 Socorro Meu Deus, olha isso É atirando Toma! Eu sei que a gente vai estar atrás de seus outros estrelas do norte Mas bora lá experimentar essa chave dourada Ui, passei pelo nível 22 Quando sai essa, vamos recuperar a minha vida Vamos subir, vamos ver o primeiro andar Precisa da chave Ao invés do vamos precisar de outra chave dourada Nada que continuar explorando o pataribe não resolva Tem coisa pra cima? Ah, tipo, eu posso subir todos os andares que eu quiser Mas todos eles eu vou precisar de uma chave Quarto Quarto Sexto andar Ah, paluco Olha, são seis andares São seis chaves Olha que nada, né? Pare Para 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 Amor Para Mala Para a chamada a amar ae E aí Aumentou as garras de criatório, né? Não vai! É uma coisa contigo? Carambolas não era a solução da... A gente falou de pirataria e fofura, mas é verdade Passado criatório... Eu já vi isso, não já? Essa doeu... Ah, desculpa! Você seria o Javalaor? Depende Que notícia mais maravilhosa? Mas antes que eu apareça um bófilo no casamento, eu preciso de alguns assuntos justuais Rato flutalante em algum lugar no Mar do Patarim Muito bom, muito obrigado Resolvamos com as pessoas que a gente conheceu A gente está sempre tornando uma parte do Mar do Patarim Estão desvampando seus serviços jovens Grunhido Muito obrigado, grunhido Aumentou, né? Engarra de gato... Aqui... Eu estou com... Aumento a velocidade de ataque quanto mais você ataca Recuperar a mão e não sofrer dano Consegui de modo adicional a atacar inimigos É o que causa dano físico A inimigos ao esquivar deles Não... Tá, meu bem E agora? Eu faço o que? Eu enfio a mão na tua cara? Pô, como é que tu me pede para eu achar um cara que está sempre flutuando? Ah, tá O Mar do Patarim pra cá Tá bom Então vamos pra lá Mas antes Eu tô achando... Esse... 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 Esse em específico Muito mais denso Como assim? O 1 Ele tinha um mapa bonitinho Extenso Né? Ou, na verdade O 1 tinha um mapa gigantesco Muito, muito grande Parece que o 2 aumentou Esse mapa Porque são dois lugares Mas por algum motivo Esse 3 Tá me dando uma ideia De... De que real É... Ih, meu Deus Que isso? Ei! Tira os fatos dos esponhos do rei dos piratos É... O chefe não gosta de prato Roubando o queijo dele Ai, que legal Ok Esse cajado tá muito legal de jogar Ok Ai, ai... Ai, ai... Muito legal de se usar O que que eu ganhei? Aumentei a capacidade de munição especial Ah, ok Sim Que que tá aqui mesmo? O que que tá aqui mesmo? O que que tá aqui mesmo? Tá, tô com integridade, meu bem. Eu acho que vou tirar isso aqui ou até isso aqui, porque aqui eu posso atirar mais vezes, não é? Vamos lá pro tal do Mar do Pataribe. Como que dá pra eu... Aí ó, viu? Aumentou. Eu posso atirar mais vezes. Aí. Toma, pra deixar de ser otário. E aí? E aí? Acelero pra causar danos aos inimigos. Gosto. Gosto. Eu acho que esse vai ser o meu próximo. O tempo todo eu tô acelerando. Tá falando que é pra lá mesmo. Então acho que eu vou me desculpar do Mar do Pataribe. Vamos lá pra baixo. Não é? Pra baixo. Aqui ó, o Mar do Pataribe. Pra você. Ô meu filho, tudo bem com o senhor? Como é que vai? Pelos meus bigodes, como você tá flutuando sem nada pra flutuar? Atenção aos inimigos nadadores. Não sabia disso. Miaukakos me mordam. Antes de ir pro casamento, o Jabalioca acertaram umas contas. Se brigar do Oinkador que atrapalhou a vida dele. Isso que é uma declaração de garra, digo, guerra, né? Mandabufa Oinkadô, ruínas de centauri, mas o Javalon só tem esses cascos, por isso eu escrevi isso para ele Se encontrarem o Mandabufa Oinkadô, eu encontro essa tarta para ele, e aceitem esse presente para o meu alvo Aqui? É, para lá Pô meu filho, tá bom, já entendi, tá? Obrigado Essa não, olha aí, dois contra um Opa, seis de nível Tomem-lhe, tome-lhe, tome-lhe Que tá com cara de ser mais um livro do negócio de recuperação Gosto do amor ferido, olha Ah tá, uma coisa que eu não gostei nem um pouco Foi o fato de que eles modificaram o... O que é isso? Corre Coração arranhado Ah tá, eu tenho que fazer eles apoiarem E aí, vou lá 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 E aí, eu não apanha Não apanhou Toma Não apanhou, meu Deus do céu Aí Pronto Uh, quase passei de mim de novo, olha Vou pegar o último livro Essa deve ser a última das tranchas felilinas Melhor a gente levar essa volta para a cidade das felilinas Tá, então vamos lá Vamos correr, eu sei que tem coisa mais para cá, não tem? Não, sei que vou dar a volta Olha, a pele do gelo 20% de dano de gelo Olha, dá mais 24 É mais da vida Eu preciso de coisa que dá vida Em a mais alguma coisa, desculpa Eu vou Vem para cá E aí E aí E aí E aí E aí E aí É É Eu poder colocar no No mapa que eu quero, tá ligado É para cá mesmo que eu tenho que vir ali, olha O negócio está apontando para baixo Olha Gostou? É Eu dou aceleração, ele pega a porrada Cara, que delícia É 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 Vamos lá. Vamos ver o que é para eu fazer, que eu ainda não entendi direito. Como uma árvore vai lá no vento, hoje é dia de ventaninha, hora de voar. Gatos. Cachorros. Olha só, xereta. Ah, criaturinha, já está quase encontrando a Estrela do Norte. Fala para essa bolinha de pelo sobre o quê? Sim, é verdade. Seria uma grande ajuda. Em qualquer linha do tempo, cachorros e gatos vão sempre guerrear. Saiu já o 2. Guerrear pela lâmina real. Saiu o plot do 2. O segundo artefato. O conflito estilha só a lâmina. Porém, no fim, é a união deles que reforjou ela. União. Entre gatos e cachorros. Surpreendente. E lembre-se, a Estrela do Norte é essencial para sobreviver ao que está por vir. Ou seja, a primeira vez que a gente encontrou ele, ele contou... Cobrou o juízo? Parece que está bem. Está bem, né? Então, o que está esperando? Tem que esperar a Estrela do Norte. A primeira vez que a gente contou com ele, ele contou a história do 1. Agora ele contou a história do 2. Que legal. Aumenta o tamanho? O que? Na esquiva? Aumenta a distância da esquiva. Que loucura. Que loucura. O que? Mas no caso eu... Vamos salvar aqui. Pronto. O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Toma! O que é isso? Eu fiquei preso! Vem, 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 vem de graça, vem vocês tudo de graça Pior que eu acho que eu tenho que ficar de longe mesmo Dizem que os anjadores já estavam quentes dos gatos, que voltaram um tal de 2 2 estrelas Mas faz sentido que você sabe alguma coisa sobre o tesouro da estrela do norte? Minha de Centauri Pera! Vou ter que falar aqui um Oikadono, ó Peste de Oikadono O que foi aquilo? Vocês viram? O que é isso aqui? Você lê a inscrição, longitude e latitude, 6.32 Qual que é latitude e qual que é longitude, meu irmão? E aí E aí E aí E aí E aí E aí 32? Ah, pera, eu posso botar um identificador assim? Se não for esse aqui... Vou ganhar aqui 6... 32 é onde eu estou. Eu não acho que seja isso aqui não. Eu tenho 6, 32 aqui. Longe tudo primeiro e latitude depois. E agora? Se for assim então... Se a longitude é 6 e a latitude é 32? Cara, eu juro, acho que é aqui. Aqui. Acho que a longitude é esse aqui. A pedra está dando a porcaria da latitude e longitude dela mesmo? Não, tem alguma coisa ali dentro. Olha. Ah não, esse aqui está fugindo de verdade. Está fugindo de propósito. Toda vez que tem um troço desse assim... Vai ter alguma coisa. Quando eu seguir, quer ver? Está fugindo de propósito. Está fugindo de propósito. Alguma coisa vai vir. Ah. Viu? Viu? Toma! Ah, o mal vazio? Desgrama. Alguém já deve ter saqueado tudo. Maldiçooo! Com licença. Com licença. Ué? Oh! Será o mestre limpo? Ah, é provavelmente que os jogadores deram um susto nele. Calma aí. Se os capongos dos reis piratas estão aqui, tu sabe que está no lado que ele deve estar. Morre aí, 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 morre aí. Morre aí. Oh! Deixa o saco de outro. Seja tudo. Mande o corno. Você encontra algo enterrado. Eu já desperdi. Martelos fortes usados por um ferreiro. Martelos ferreiros? Se a gente desenvolveu ninguém, é uma recompensa, né? Ah. Mano, antes de eu entrar aqui... Calma aí. Vamos lá. Dá licença. Opa, pois aqui... Não, está em combate. Opa! 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 Morre aí, seu porno! Chato do cacete! Tem mais ouro? Opa! 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 tá ali, tá ali, tá ali, já viu onde é que tá muito bom Pronto, a região foi concluída com sucesso Pra eu não morrer ali por um tiro bobo, vai parar a vida Vamos voltar Pior que eu tenho que fazer um encador com alguma coisa, não é? Como isso aqui? Eu tenho que fazer alguma coisa aqui Ah, aqui ó, aqui mesmo, tá vendo? As ruínas e o correio, tudo no mesmo lugar Ah Vamos fazer o... Ah, vamos, pera aí Uma coisa de cada vez Vamos, aqui Vamos aumentar alguma coisa, se tiver Se tiver como 350, eu posso aumentar? Posso! Ih, 450 Putz! Caraca, isso aqui vai dar mó danão Acho que agora eu tudo preciso de 450, tá bom Devolver o martelo do ferreiro Eu vou encher Eu conheço bem esse tinir É o meu martelo perdido? É Esse é o meu martelo 100% perdido quando eu vim pro Pataribe Minha irmã me deu esse martelo quando eu era gatinho Sabe? 99,99% do motivo que me fez virar ferreiro Eu queria ser felinásico que nem minha irmã mais velha Obrigado por me trazê-lo de volta Isso aqui é pra vocês Opa Valeu aí A gente deveria estar saqueando como meus piratos somos Não fazendo coisas legais assim Mas é estranho a gente achou isso, né? Por que enterra um tesouro e deixa pistas de onde eu achar ele? Não É a segunda vez que isso acontece Tem uma proposta a fazer Vamos ver alguma shelter? É 99,9% melhor do que isso Posso forjar uma arma imatível Sei como minha irmã forjou a lâmina real Essa vai ser minha magnuopus Deixa eu adivinhar Precisa da nossa ajuda pra fazer Ah, 100% Só preciso de um monstro de dragão Eu sei, eu sei Tem uma probabilidade de 0,01% de encontrar um dragão por aí hoje em dia Mas tá parecendo com um cago aqui Quero que essa arma vai deixar até minha irmã de pelo orçado Mano, eu tô com 18 mil Que cinza Ländern O pior que eu estou com isso aqui é que a arma de fogo recarrega um 10% mais rápido. Eu não estou usando mais arma de fogo. O pior que eu acho que eu vou ter que trocar para esse aqui, que eu estou usando tudo de arcano agora. 70 de vida, eu vou diminuir a vida, mas eu vou ter mais dano arcano. Aqui. Eu tenho que trocar essa recuperação de... Beleza. Cara, esse daqui... Esse aqui é o caso danos inimigos. Será que funciona com um LT? Aqui. Onde está o Lego 3? Aqui. 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 A roupinha de recuperar a vida, que dá dono, não? Não sei. É, gente. Nos vemos, então, na próxima, que a gente vai continuar nossa aventura, ok? Tchau, tchau!